Eu moro na cidade de Passira, que é uma cidade pequena que fica aqui no interior de Pernambuco, bem aqui no Agreste, e uma das coisas que a gente não tem por aqui é a escola de idiomas estrangeiros. Depois de estudar inglês sozinho, eu consegui uma bolsa de intercâmbio através do programa Ganha o Mundo, e quando eu retornei depois de seis meses nos Estados Unidos, eu percebi as desigualdades sociais e esse contraste que existia entre o país de onde eu vinha e o país onde eu estava, e eu decidi que eu não queria construir apenas a minha própria história. Eu queria permitir que outras pessoas pudessem escrever a história delas por elas mesmas. Meu nome é Alfredo Neto, eu moro na cidade de Passira, a Grécia de Pernambuco, e sou fundador do VAI, vontade de aprender idiomas. Eu super acredito na língua estrangeira como uma ferramenta não só de melhora e de novas oportunidades no mercado de trabalho, mas também de conexão com outras pessoas. O VAI é um projeto social que visa reduzir as desigualdades sociais no Brasil através de línguas estrangeiras, e a gente iniciou com 124 estudantes, através de uma parceria com a Secretaria de Educação da minha cidade. A gente conseguiu uma escola pública para ter as aulas todos os sábados pela manhã, e com o passar do tempo muita gente foi desistindo, sabe? Então a gente ficou meio que se perguntando, ah, qual é a razão de tanta desistência, de tanta evasão? E a resposta que eu tive em retorno foram coisas do tipo, ah, eu não tenho capacidade para isso, ah, tem muita gente por aí muito melhor do que eu. Na minha família ninguém nem aprendeu nem a ler e a escrever em português, quem dirá eu em outra língua? No aprendizado de qualquer habilidade, tanto aprender a tocar um instrumento novo, ou então aprender um novo idioma, rola um montão de emoções, né? Então, por exemplo, tem frustração, tem ansiedade, tem imediatismo da gente querer as coisas para ontem, e a gente sabe que é um processo, então desde que a gente vem trabalhando com a lidar com essas emoções, que se elas estão ali é por algum motivo, e para nos ensinar alguma coisa. O time da gente é bem dinâmico, porque a gente não entra dentro do projeto com essa ideia do paternalismo, no sentido de, ah, vou chegar aqui, vou te oferecer esse conhecimento e vou embora. A gente também faz com que os estudantes sejam parte desse conhecimento, façam parte disso, e sejam responsáveis também pelo conhecimento deles. O que mais impactou foi porque, além de aprender uma nova língua, nós também dávamos aula de autoconhecimento. Foi aí que começou o amadurecimento, porque começou a abrir a mente para novas oportunidades. Nós fomos alunas e hoje em dia somos instrutoras. É muito gratificante a gente poder compartilhar o que a gente aprendeu com o VAI. Hoje temos estudantes mais confiantes de si mesmos, com essa autoconfiança que contagia outras pessoas, mais seguros de si e sabendo lidar com essas emoções, reconhecendo que eles são capazes de alcançar o que eles quiserem. O que eu mais queria ver mudando e transformando no mundo era as pessoas conhecendo cada vez mais a si mesmas e reconhecendo desse poder que emana da educação, sabe? Esse poder de mudança, de transformação, que não está somente nas minhas mãos ou nas mãos do meu time, está nas mãos de qualquer pessoa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri